Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu estou trazendo aqui, galera, mais um vídeo, calma, mano, mais um vídeo do que, mano? Mais um vídeo aqui de Obrócolis, mano, e hoje, galera, nós estamos aqui, mano, porque eu vou mostrar pra vocês, galera, códigos ativos aqui que tem no arsenal, mano, eu vou mostrar pra vocês, falando que, mano, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, se você não for inscrito, mano, que você vai estar me ajudando bastante, mano, então, bora pros codiguinhos, vai! E vamos que vamos, galera, a gente já tem que começar fazendo como, mano, já vamos clicar aqui nesse Twitter e o primeiro código que a gente vai usar é um código, mano, que é o nome dos dois criadores do arsenal, do CBR, etc, mano, que é Rouve, mano, você vai ganhar uma skin, mano, de fã, mano, então vamos dar aqui um Rain Drain, mano, vamos dar aqui, é um utilizar e bom, mano, já foi o primeiro codiguinho, mano, e tem mais codiguinhos, obviamente, mano, o segundo codiguinho é esse daqui, mano, Pog, mano, coloca esse codiguinho aí na tela, mano, eu vou deixar um tempinho pra vocês copiarem, obviamente, mano, vamos dar um utilizar, mano, código utilizado, esse daqui vai dar um dinheirinho pra gente, galera, e vamos que vamos, mano, porque tem mais codiguinhos, próximo codiguinho, mano, vamos que vamos, mano, o nome aqui, ó, o próximo é bom, mano, blocks, aqui, vamos que vamos, mano, um código, a gente também ganha dinheirinho, mano, mais dinheirinho pra nós, mano, isso é muito bom, eu já vou emendar outro, mano, já vou emendar outro, velho, Eu vou colocar aqui Bandits, mano, tá aí, galera, Bandits, tá aí, mano, Bandits, que é mais um outro código, mano, com esse código aqui, a gente vai ganhar uma voz, mano, que é, pra quem não sabe, voz é aquele negócio que, cadê, eu vou mostrar pra vocês, galera, aqui, ó, esse negocinho aqui, ó, esse negocinho, a gente ganha essa vozinha aqui, beleza, vamos voltar lá pros códigos, que o próximo também é uma voz, que é esse daqui, vou deixar um tempinho na tela pra vocês copiarem, galera, vamos que vamos, mano, vamos daqui, ó, um utilizar, A gente tem outro código de voz, mano, o próximo, é, tem mais três códigos de voz, mano, e depois vai vir códigos de skin, mano, é isso aí, mano, ó, o Flamingo é o próximo código, mano, vamos aqui pro próximo, já vamos emendar, mano, o próximo é o John, mano, o John, mano, também é um código de voz, tá, é, tem bastante código de voz, A gente também tem o que tem, mano, o que tem, ele tá aqui, ó, entra aqui na lista, vamos dar um utilizar, mano, vamos dar um utilizar, código utilizado, galera, com muito sucesso, mano, o próximo é aí pra quem gosta de animais, porque o nome é Pet, galera, vamos dar um utilizar aqui, vou deixar um tempinho pra vocês copiarem, obviamente, mano, e agora, 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 agora são códigos de skin, mano, se você não tem skin no jogo, mano, Se você não quer gastar o dinheirinho suado que você conseguiu jogando esse jogo, velho, recomendo você colocar o código ANA, que você vai ganhar uma skin, galera, você vai ganhar uma skin, Então, galera, vamos ver aqui o resultado, mano, que a gente pegou aqui, ó, loja, mano, ó, a gente tá com 4.800 de dinheiro, galera, olha o tanto de coisa que dá pra gente comprar, mano, vou até comprar essa raquete aqui, ó, lindona, ó, comprei a raquete lindona, Agora a gente tem uma raquete, mano, vamos lá, galera, ó, skins a gente tem aqui, ó, o fanboy, etc, vamos vir aqui, ó, agora a gente tem uma raquete, etc, aqui, ó, a gente tem uma raquete, etc, aqui, ó, aqui, ó, vamos dar um equipar, mano, e é isso tudo, galera, acabou aqui os códigos de game, mano, espero muito que vocês tenham gostado, mano, se gostou desse vídeo, não se esqueça de me dar aquela moral, mano, que você vai estar me ajudando bastante, tranquilo? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, valeu, até mais, e tchau, falou, foi, eu!